Música Tudo bem? Eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo de hoje é um vídeo especial para o Natal. Eu separei para mostrar para vocês 5 batons líquidos vermelhos que você pode estar usando na noite de Natal. Eu espero muito que vocês gostem, então vamos conferir quais foram os batons que eu escolhi. Vou começar com esse que eu estou usando aqui, que é o batom da Ricoste, que é essa marca aqui, que é na cor Mary. Ele é um vermelho aberto. Lindo, 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 lindo. A cobertura dele é boa, como vocês podem ver, ele não fica manchado. Ele cobre super bem. Os batons da Ricoste, em geral, eles são fáceis de aplicar, então esse aqui eu não tive dificuldade nenhuma em aplicar ele. Ele é bem fácil de aplicar, cobre bem com uma camada só. Ele tem um cheirinho gostoso também, um cheirinho meio adocicado, bem gostoso. E o aplicador é um aplicador bacana também, ele é fácil de aplicar. E é uma opção barata, né, gente? O encoste é bem em conta. Eu sei que ele varia bastante de preço, de região para região. Aqui mesmo na minha cidade eu já encontrei o lugar mais barato por R$15,90. E o lugar mais caro por volta dos R$25,00. Quer dizer, uma diferença aí de R$10,00, né, gente? Mas, ainda assim, eu acho que compensa muito. Tem uma loja virtual que vende esses batons, que é a Tag Store Imports. Eu já comprei alguns batons da Ricoste com eles lá. E o preço deles é R$12,90. Mas aí tem em frete, mas eu acho que ainda assim compensa. Então, se você, de repente, não encontra os batons na sua cidade, é uma loja que eu indico. Porque eu já comprei várias vezes lá e vem tudo sempre bem embaladinho. Os preços são bem bacanas, são justos. Então, é uma loja que eu indico para vocês. De repente, vocês não têm aonde... Não conseguem encontrar ele na região de vocês aí. Eu vou colocar ele aqui na mão. Vou mostrar os outros. E daí, no final, eu passo um videozinho com todos no lábio, tá? Então, esse é o Mary da Ricoste. O próximo batom também é um batom nacional. E esse batom aqui é da marca Essence de Posi. E esse aqui faz parte da coleção da Evelyn Hagley. Na cor Red Hot. Vou passar ele aqui também. Ele também é um vermelho bem aberto. Mas ele ainda é mais... Mais aberto do que esse aqui que eu estou usando. Ele puxa até um pouquinho para o laranja. Aqui, ó. Tá vendo? Vocês conseguem ver que ele quase puxa para o laranja aqui. Então, ele é um vermelho bem, 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 bem aceso. Os batons da Essence de Posi também têm uma boa cobertura. Eu tenho algumas cores aqui. Preciso lançar a resenha para vocês aí. Gravar a resenha para vocês. Mas, a princípio, as cores que eu tenho aqui, todos cobrem super bem. Eles ficam bem sequinhos nos lábios. Tem uma boa duração. A embalagem dele é assim, ó. Ela é igual à embalagem dos batons da Tracta. Se vocês já viram, é o mesmo formato. Aquele é mais gordinho aqui em cima, mais fininho aqui embaixo. O pincelzinho dele é parecido com o da Ricoche. Mais ou menos o mesmo estilo. Então, é fácil de aplicar. E esses batons aqui custam barato também. Eu não lembro exatamente quanto que eu paguei, mas eu vou deixar o valor aqui embaixo da tela, tá? Porque eu não lembro de cabeça agora. Mas, é mais uma opção nacional, preço bom. E os batons da Essence de Posi, vocês encontram no site da própria marca. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo no link, no box de informação também. O próximo batom que eu quero mostrar pra vocês ainda é um batom nacional. Separei três nacionais e dois importados, tá? O próximo batom ainda é um nacional. E é da linha The Blogs, que é da Bruna Tavares, do Pausa para Feminices. Esse aqui é o Pandora. O Pandora, diferente desses dois primeiros que eu mostrei, ele é um vermelho já mais fechado. Vocês vão ver a diferença aqui. Fica lindo, 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 lindo nos lábios também. Cheirinho delicioso. Se você gosta dos cheirinhos dos batons da Tracta, dos batons da linha The Blogs, vocês vão gostar, porque é o mesmo cheirinho, eu particularmente gosto. A embalagem é super bonita também. E os batons da Bruna, o que acontece é o seguinte. Os primeiros que foram lançados, muita gente reclamou que era muito ralo. O meu, inclusive, veio também, eu achei ele bem ralo. Mas eu achei que com o passar do tempo, já faz alguns meses que eu tenho ele, ele deu uma encorpadinha. Então, ele tá com uma cobertura melhor agora do que quando eu comprei, por exemplo. Mas eu acho que ainda vale a pena, gente, porque a cor é muito bonita. E ele fica bem sequinho nos lábios também, dura bastante. E é uma tonalidade diferente desses dois primeiros que eu mostrei pra vocês. Como vocês podem ver, ele é um vermelho mais fechadinho e mais queimadinho também, eu acho. Mas é bonito também. Próximo batom, agora sim, é um batom importado. E é um batom da marca Debalme. Que é essa daqui. Que é na cor Devotage. E esse aqui, ele é um vermelho com fundinho rosado. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu aplicar aqui do lado. Ele já é mais cereja. Um batomzinho mais cereja. Olha. Mas, gente, esse batom aqui é incrível. Eu ainda não fiz resenha dele também. Pra começar, a embalagem é lindíssima. Tem essa pegada vintage de Retro, que é marca registrada da Debalme, que eu adoro. Ele tem um cheirinho delicioso de menta. Dá vontade de ficar cheirando isso aqui, gente. Coisa mais deliciosa do mundo. Muito, muito, muito bom mesmo. E ele também tem uma boa cobertura. Cobre super bem. Ele fica uma camada bem fininha. É um mate confortável nos lábios. Ele não é daquele mate que resseca. Acho que nenhum desses que eu mostrei aqui, fica aquele mate ressecado na boca. Ele fica super confortável. E a cor é lindíssima, gente. Olha que lindo. E o último. Esse aqui, infelizmente, é um batom um pouquinho mais complicado de achar. Porque o batom da Debalme, apesar de ser importado, você encontra facilmente aqui no Brasil. Tem pra vender na Debeauty Box. Tem pra vender na... Acho que na época, cosméticos. Não tenho certeza, mas acho que sim. Tem pra vender na beleza na web. Então, eu sei que tem várias lojinhas aqui no Brasil que vendem a marca. O meu eu comprei na Debeauty Box. O preço dele é R$75,90. Mas o meu eu comprei numa promoção, então o preço dele é R$75,90, tá? Esse outro aqui já é um pouquinho mais difícil de achar. Que é da marca Doze of Colors. Que é este aqui. Ele tem essa embalagem aqui. Essa cor aqui é a Merlot. Esse batom aqui, eu acho que de todos eles, é o meu favorito. Por quê? Ó, o aplicador dele é um pouco diferente dos outros que a gente tá acostumado a ver. Ele é mais larguinho aqui, ó. Ele tem esse formatinho aqui que ajuda bastante na hora de aplicar, tá? Ele também tem um fundinho mais rosadinho, como vocês podem perceber aqui. E vou aplicar aqui do ladinho pra vocês verem. Olha, gente. Aqui ele tá molhadinho, daqui a pouco ele seca, vocês vão poder ver melhor. Ele tem um cheirinho bem levinho, meio adocicado também, mas não é muito forte. E, gente, eu acho que de todos esses que eu mostrei pra você, esse aqui é o que mais dura. Eu não sei. Ele parece uma tinta na boca. Porque, apesar, mesmo que ele saia dos lábios, a boca fica manchada por muito, 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 muito tempo. Então, eu acho que por isso ele é o meu favorito de todos os cinco, é esse daqui. Porque a duração dele é incrivelmente boa. Tá? Esse batom aqui, então, como que você vai poder encontrar esse batom aqui? Ou encomendando com meninas que revendem produtos importados. E algumas pode ser que ainda tenha a pronta entrega, tá? Quem eu sei que trabalha com esses batons aqui é também a Tag Store. A Fricotes e Detalhes também trabalha. Eu vou deixar a listinha aqui embaixo das lojinhas onde você pode encontrar esse batom aqui. O meu, eu não lembro onde que eu comprei. Acho que foi na Tag Store também. E pode ser que tenha a pronta entrega. Mas se não tiver a pronta entrega, infelizmente vai ter que pedir, né? Mas se for encomendado, não vai dar tempo de chegar pro Natal, né, gente? Mas se tiver a pronta entrega, dá tempo de pedir pro Natal aí. E é maravilhoso, maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse batom aqui. E eu vou deixar agora vocês com o take dos batons nos lábios, de todos eles, pra vocês poderem ver melhor. E no final eu volto pra me despedir. Então é isso, como vocês puderam ver, todos agora os batons nos lábios. Então eu fechei com o Merlot, da Dose of Colors. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então se você gostou, por favor, clique em gostei aqui embaixo pra mim, que assim você me ajuda na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E eu escolhi fazer com batons líquidos, porque normalmente são os que duram mais. Então, acho que pra festa vale a pena investir num batom que dure mais tempo, que você não precise ficar retocando o tempo todo. Que aguente aí bebidinhas, comidinhas e de repente precise de leve retoque só mesmo, né gente? E é isso. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.